Olá! E hoje eu vou ensinar você a fazer o sabonete Chouruca, aquele sabonete que vocês adoram, que é com sal, arrudo, alecrim, para aquele dia que a gente está precisando tomar um banho para relaxar o corpo mesmo e tirar todas as energias ruins, né? É um sabonete que ele vende o ano inteiro, não só final de ano, claro que final de ano o pessoal se preocupa mais, mas a gente precisa também dele o ano inteiro. E é um sabonete que todo mundo pede e vocês que pediram a receita para mim, que vivem perguntando como que faz, hoje eu estou gravando esse vídeo especial para você que pediu, tá bom? Então, o que nós vamos precisar? Eu tenho aqui nessa bacia 300 gramas de sal fino, tá? E um pouquinho de alecrim desidratado. Eu vou precisar também dessas formas de madeira, elas são forminhas de meio quilo, ó. Eu forro com saquinhos, sabe esses saquinhos que é de supermercado mesmo? É facinho, é bem barato, você encontra em casas de embalagens. Forra toda a caixinha e passa um elástico, tá? É uma caixinha aqui de meio quilo. Então, eu forrei duas caixinhas e nós vamos fazer uma receita de um quilo. Tem um quilo de base branca aqui já derretida, tá? Já está na temperatura ideal para que eu possa trabalhar com ela e colocar as propriedades. Para um quilo, nós vamos precisar, então, de 80 ml de essência. Aqui eu trabalho com a essência de arruda e alecrim, que faz muito tempo que eu trabalho com ela nesse sabonete e faz muito sucesso. Fica um cheiro maravilhoso no banho e assim agrada todo mundo. Então, para um quilo, eu já vou começar a colocar as propriedades. Eu coloco 60 ml de essência de arruda. Eu vou colocar aqui no meu becker 60 ml de essência de arruda para 20 ml de essência de alecrim. E essa combinação, ela fica perfeita, ela fica maravilhosa, tá? E 20 ml. Eu vou colocar aqui já a essência, aqui dentro. Eu vou colocar aqui também extrato de aloe vera, para ficar bem hidratante, bem gostoso para a pele, tá? É um sabonete que atende aí a parte de tirar as energias ruins, mas também é muito gostoso, porque ele tem uma hidratação gostosa, tem muito espuma, tá bom? Vou colocar aqui, então, 100 ml de extrato de aloe vera. E para essa receita de um quilo, eu vou colocar 200 ml de lauril líquido, tá bom? Para fazer muita espuma. Então, eu vou pôr aqui, esperar ele descer, porque ele é um pouquinho grosso. Ó, esse aqui tem 100 ml. Vou colocar dentro da minha panela, opa! Mais 100 ml, que eu vou despejar aqui no meu becker. E agora eu vou misturar aqui, todas essas propriedades que eu coloquei aqui dentro da minha panela. Até espirrou um pouco aqui. Eu vou misturar. Ah, e eu trouxe também aqui um pouco de sal grosso, para colocar na parte de cima do sabonete, e alecrim desidratado também, tá bom? Então, eu vou pegar a minha panela. Eu vou mexer bem aqui, porque eu preciso que essas propriedades se dissolvam aqui dentro. O lauril aqui, ele é bem espesso, ele é bem grosso, né? Então, eu preciso que mexa bastante, para que fique bem homogêneo aqui dentro, né? Pena que não dá para vocês verem, porque ainda não tem uma câmera que vem até mim, mas futuramente eu vou ter. Vocês viram o meu cenário novo, que legal? Devagarzinho eu vou arrumando, vou deixando bonitinho aqui para vocês, tá? A intenção é essa, né? Sempre está passando informações que vocês me pedem. E agora que eu arrumei aqui um espacinho, um cantinho, empolga mais ainda. Então, bem mais gostoso. Então, ó, já dissolvi todas as propriedades aqui dentro. Então, para um quilo eu coloquei 60 ml de essência de arruda, 20 ml de essência de alecrim, 100 ml de extrato de aloe vera e 200 ml de lauril líquido. Vai ficar bem gostoso no banho, tá bom? Eu vou despejar essa quantia aqui na minha bacinha, onde está o sal, com alecrim, ó. Vou despejar aqui dentro. Vou deixar assim aqui. E vou misturar. Eu tenho que fazer com esse sal, ele fica homogêneo aqui. Então, eu tenho que deixar essa base no quê? No ponto de mingau, tá? Para que o sal, ele não decante na parte de baixo. Ele fica por todo o sabonete. Então, eu misturo um pouquinho. O sal está bem embaixo. Então, o que eu faço? Olha o sal aqui. Eu posso vir com o meu fuê e dar uma acelerada nesse processo. Isso vai fazer com que o sal, ele não fique muito na parte de baixo também. Ele vai subir. Então, eu posso dar uma batida aqui para acelerar, tá? O sal aqui dentro, ele ajuda também que endureça mais rápido. Então, eu tenho que prestar atenção. O meu ponto, o que é aqui? Um ponto de mingau, tá? Derrubei um pouquinho aqui, a gente limpa. Vou mexendo. Onde eu sinto que tem sal embaixo, eu vou mexendo com o fuê, tá? Que não dá para ver aqui, mas já fez bastante espuma. Que eu coloquei bastante lauril, né? Então, ele vai ficar bem gostoso. Então, ele já começou a engrossar um pouquinho. Já está engrossando. Agora, eu paro com o fuê e vou com a espátula aqui, raspo dos lados, para eu sentir aqui, para eu não perder o ponto, para ele não endurecer aqui dentro da minha bacia, tá? Ele vai formando uns pelotes aqui, mas tranquilo, é normal, tá? Aí, eu venho com as minhas duas formas e vou despejar aqui dentro. Despejo aqui. Se passar um pouquinho, ficar esses gruminhos para fora, é bem bacana também, porque ele vai ficar um aspecto, assim, bem rústico, que é bem legal, que é essa a ideia, né? Eu vou trazendo para cá. Ó, tá vendo? Já está até endurecendo aqui o meu sabonete. Mas ainda eu consigo trazer com a espátula. Ó, vou dar uma ajeitada. Deixa eu pôr aqui. Eu ajeito aqui. O que eu faço agora? Eu venho com o sal grosso e faço essa parte aqui, que dá todo o charme nele. Jogo aqui em cima. Venho com o alecrim também. Ó. Tá? E ele já está pronto. Ele vai endurecer super rápido. A gente deixa uns minutinhos aí, porque como ele já entrou na forma aqui no ponto de mingau, então, vocês viram que a segunda forma que eu coloquei, praticamente, ele estava bem grosso já, né? Deixa eu limpar aqui. Para mostrar para vocês, eu trouxe aqui um pronto. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu deixar isso no cantinho. Limpar. Eu trouxe um pronto aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Olha que barra linda que ela fica. Agrada todo mundo. O cheiro, gente. Essa mistura é perfeita. Vou tirar o elástico. E vamos ver que é bem simples. Puxo aqui. E tiro da forma. Olha que facilidade, gente. Muito fácil. Muito simples, né? Os alecrins aqui, o sal anda. Aí a gente vai abrir aqui o saquinho. Olha que barra bonita. Tá branco no branco aqui, mas dá para vocês terem uma ideia, né? Olha só que linda. E aqui, o que acontece? Essa barra de meio quilo, ela rende quatro pedaços, tá? Então, como que eu vou cortar aqui? Eu vou achar o meio dela, né? O meio dessa barra. Deixa eu tirar esses pedaços aqui. Acho o meio dessa barra, corto. E acho o meio dessa outra parte aqui. Tá? Aqui. Ela fica muito bonita. Olha só. Que sabonetão de sal, arruda e alecrim para agradar aí. E para embalar, também é muito simples. Você pode embalar com stretch. Ele fica com um acabamento super bonito. E depois você pode vir com aquelas fitinhas, sabe? Que é boa sorte, paz. Assim, alguma coisa assim do tema que combine com a sua proposta aqui desse sabonete, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem aqui quatro. Acho que eu tenho mais uma barra para cortar. Deixa eu cortar. Já vou aproveitar. Esses daqui, eles já têm dono, né? Então, como tinha uma encomendinha para fazer aqui, já aproveitei gravar. Para vocês, ó. E o sabonete chouruca já está pronto aí. Espero que tenham gostado, tá? Para você que sempre está pedindo a receitinha do chouruca, tá aqui. Porque eu vou deixar o chouruca aqui. E aí E aí E aí Obrigado.